Fala galera, sou o professor Jorge Alcântara, sou de língua portuguesa, em parceria com o nosso curso Passe Certo Concursos, vamos lá falar sobre o edital da banca IDECAM, você que fará aí a prova da Polícia de Luz, Ceará, vamos porra, estamos juntos, alô galera, vamos juntos aí, vou falar rapidinho, para ser breve, o que é o edital, está bem tranquilinho, compreensão e interpretação de ter gêneros variados, isso aí está em todos os editais, vocês já tem que estar calejados de saber isso, quando a gente fala em gêneros variados, não é só tipologia textual, gênero textual, conto, novela, Enfim, reconhecimento de tipo de gêneros textuais, opa, perdão, tipo de gêneros textuais, domínio da ortografia oficial e emprego das letras, isso aqui na verdade, na verdade, na verdade, deixa eu pegar a caneta aqui, isso aqui na verdade, na verdade é visão de mundo, é visão de mundo, você pode estudar algumas palavras, é com S, vou escrever com dois S, com C, isso aí realmente, você pode visualizar na gramática, mas existem algumas que fogem a regra, Então você só vai perceber com visão de mundo, aí eu tenho aqui a parte da morfologia, começando com acentuação gráfica, isso aqui também é muito fácil, tem a regra, a regra básica das monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e as regras especiais, e ato de tombo aberto, acento diferencial, cuidado com o novo acordo, domínio de mecanismo de coesão textual, aí entra pronome, conjunção, anáfora, catáfora, que entra também na interpretação de texto, enfim, emprego de elemento de referenciação, referente, referenciador, por exemplo, Juca fará a prova da Polícia Civil de Ceará, ponto, ele, ele quem, o Juca, está se referindo então a Juca, substituição e repetição de conectores e outros elementos de sequência textual, isso está em todos os editais, saber aí realmente os conectivos, emprego com relação de tempos e modos verbais, primeiro você tem que entender o que é modo, são três, indicativo, subjuntivo e imperativo, beleza? O indicativo indica certeza, você tem presente, pretérito, perfeito e perfeito e mais perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente, subjuntivo, é aquele modo que indica dúvida, né? Então você tem o presente, o pretérito e perfeito e o futuro, e o imperativo, negativo e afirmativo, tá? O afirmativo dá um trabalho, aí existe essa parte de correlação, porra, professor, que parada é essa, mano? Correlação, correlação verbal, galera, é um casamento, né? Assim, por exemplo, o futuro do pretérito casa com o imperfeito e o subjuntivo, ó, um tempo casando com o outro, um modo casando com o outro, é um casamento perfeito, então tem a bênção dos pais, que seria o modo, né? Que seria o modo, né? Perdão. E o casamento, que seria aí os tempos, tá? Então isso sempre cai, muito legal, não é um assunto fácil, e sempre cai isso aí na banca e decantar, tá? Domínio da estrutura morfossintática do período, né? Quando eu digo assim, ó, de se ler, e se ler, falando de morfologia é um pronome, e falando sobre sintática, quem diz, diz algo a alguém, objeto indireto, bananada, tá? Ah, então assim, é essa relação. Relação de coordenação entre orações e termos da oração, mole, bananada também, subordinação e oração entre termos de oração, emprego dos sinais de pontuação, aqui, oração subordinada, são as três, né? Adverbial, substantiva e adjetiva. Emprego dos sinais de pontuação, dê uma olhada sempre em vírgulas, que sempre caem. Beleza? Aí aqui eu tenho a sintaxe, parte bonita da sintaxe, concordância verbal, nominal, emprego do sinal indicativo, decrase, colocação dos pronomes átomos, né? Ou poa, que nós chamamos de poa, pronome obliquato, né? Que pode ficar em três posições, antes, no meio e depois do verbo, ou seja, antes é próplise, no meio é mesóplise, e depois é ênclise. Concordância verbal é um assunto que não é difícil, porém é uma regra extensa, então você tem que tomar cuidado. Concordância nominal é bananada, sempre cai a mesma coisa, né? Água é bom, a água é boa, proibido, a entrada é proibida a entrada, então essas relações de nomes assim, né? Aí você sempre dê uma olhadinha, toda vez que você for estudar concordância... Olha a dica do professor Jorge Alcântara. Toda vez que você for estudar concordância nominal, estude com o comitante adjetivo e substantivo, ou seja, o plural. O plural do substantivo e o plural do adjetivo. Não precisa você pegar o adjetivo na gramática e estudar aquilo tudo, não. O que cai em concurso é flexão de nomes. E quando a gente fala flexão, a gente trabalha ali junto com concordância nominal. As cores, quais são as cores que variam, as outras não. Porra, meu irmão, tá mastigado. Emprego do sinal indicativo de crase, né? O acento grave, enfim. Aí eu tenho aqui a pará prazer, que é a reescritura de frases e parágrafos do texto. Substituição de palavras, sinônimos, né? Que são antônimos de trechos de texto. Retextualização, aí entra diversos tipos de assuntos. Pode ser um texto remetendo a outro, né? Isso aí é bananado. Diferentes gêneros de níveis de formalidade. Então esse, este aí, que vocês estão vendo aí. Ah, errei tudo. Pera aí. Então vimos aí, pronto. Vimos o edital da banca IDECAM. Tá legal. Bem. Desculpa. Faremos aí, de repente, um módulo só com exercício da banca IDECAM. Não sei se a gente vai colocar 100, 60, 70, 100, 200 questões da IDECAM. Pra que vocês possam oferecer sucesso. São 10 questões. Peso 1. Então tem que gabaritar. Beleza? O importante é gabaritar nessa prova. Muito importante. E acompanhe o passe certo. Porque nós vamos lançar um módulo específico pra banca. Pra você oferecer sucesso. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço do professor Jorge Alcântara. Visão de mundo. Visão de mundo. Deu uma olhadinha em ortografia. Deu uma olhadinha em interpretação de texto. E vamos juntos rumo ao sucesso. Um grande abraço aí. Valeu, valeu. Passe certo, Jorge Alcântara e você. Faremos a diferença. Vamos juntos. Vamos juntos.